O 7X pretende sem dúvida ser a estrada para o futuro. Desta forma, o Governo de Cabo Verde acredita em colaboração, impulsividade e, acima de tudo, impacto. O 7X pretende assim criar uma comunidade de milhares de pessoas inteligentes, curiosas e criativas, trabalhando para construir um futuro melhor. E por falar em criatividade, neste episódio fomos até São Vicente conhecer quem está por detrás da empresa DotVisions, uma referência na área da inovação e empreendedorismo. A ideia da DotVisions surgiu de um conceito cujo objetivo era gerar interatividade com utentes em grandes espaços públicos, através da difusão de informação e entretenimento, cujo conceito, de acordo com a evolução tecnológica, foi ganhando outros contornos. Cuidado a nível de financiamento, a nível de abertura de portas que são necessárias para qualquer projeto novo, nomeadamente projetos que têm a ver com o empreendedorismo jovem, mas penso que é uma questão de persistência e ir ultrapassando as barreiras. A inovação e o empreendedorismo em Cabo Verde está numa fase interessante e está a ganhar uma dinâmica nova, porque cada vez mais os jovens empresários, e não só, estão a acreditar no seu potencial próprio, no que diz respeito a criar serviços inovadores e produtos também inovadores, que possam ser exportados para fora e que possam servir para o mercado regional. A nossa missão é conseguir seguir e acompanhar basicamente as tendências do mercado a nível tecnológico e principalmente conseguir criar serviços que possam ser inovadores, tanto a escala nacional como a escala internacional. E o nosso foco neste preciso momento, com o nosso mais recente projeto, que é o Web Self Service, é mesmo conseguir alcançar o mercado global com projetos que acreditamos ser genuínos a nível internacional. Em novembro de 2017, tivemos no Web Summit com o objetivo principal de conseguir marcar posição no que diz respeito ao nosso novo produto, que é o Web Self Service, e a experiência foi muito boa na medida que permitiu-nos realmente confirmar que tínhamos um produto genuíno a ser desenvolvido, e serviu sem dúvida para criar redes, network no mundo das tecnologias que poderão ser utilizadas ao longo deste projeto. O Web Self Service vai ser a primeira loja de aplicações em cloud no mundo que permitirá as aplicações interagirem com o hardware. Ao contrário das aplicações atuais, têm que ser instaladas nos dispositivos para interagir com o hardware dos mesmos. Para além disso, vai ser a primeira loja de aplicações que permitirá a rede Wi-Fi conectarem-se a aplicações reais. Para além também do facto de permitir serviços locais conectarem-se a aplicações de forma a gerar uma maior interatividade com os utentes ou os clientes. Acreditem nas vossas ideias e sejam persistentes. E principalmente, libertem-se deste complexo de que estamos em África e que já tudo foi feito e não há mais para inovar. É possível ainda inovar. Inovação muitas vezes não passa simplesmente por criar objetos ou criar tecnologias de novo, mas muitas vezes passa por uma simples mudança de visão ou de conceito. Entre no espírito do CV Next, confira o programa e faça parte da construção da Estrada do Futuro. Até ao próximo episódio. Legenda Adriana Zanotto